Então as mortes no Brasil, dois terços delas, são provocadas por pessoas que vendem maconha, cocaína ou crack. Ainda existem pessoas que acham assim, ah, Pimentel, mas é um cara na rua, um velhinho anotando o jogo do bicho, tá? Não é nada disso, tá? Não é nada disso. O jogo do bicho do Rio de Janeiro, ele sobrevive do anotador, sim, a gente chama de aranha, mas também das caçaniques. E eles disputam territórios, e eles matam, e eles matam muito. Então se você quer um Brasil melhor, se você quer um Rio de Janeiro com menos crimes, não aposte no jogo do bicho. Não frequente casas de aposta de caçaniques. Será que esse caçanique é o da mais grana do que o jogo do bicho? Hoje sim, muito mais. Tá? Nossa, que larga. E ali você vê... E depois também tem o Rodrigo Bingo Clandestino, tá? O Bingo Clandestino, ele é frequentado por velhinhas, né? Essas viúvas que estão sem o de tarde ou opção de lazer. Posentado e tal. É, não tem opção de lazer, não tem uma biblioteca, não tem um cinema pra ir e tal. Ela vai pro bingo. E realmente ela gasta as economias do bingo. E esse bingo pertence a um bicheiro, tá? Que pra estabelecer aquele bingo no território, ele tem que corromper os agentes da lei, tem que dar dinheiro pra polícia, né? Ele tem que mandar matar alguém, porque já tem alguém naquele território, tá? Então jogar no bingo e no caçanique, que é o Rio de Janeiro, e apostar no bicho, é você contribuir pra violência. A gente tá vendo como eu falo do maconheiro. Ah, porra, Pimentel, o maconheiro é um filho da puta. Eu falo isso, às vezes o colega maconheiro fica puto comigo. Porra, tu me chamou de filho da puta e tal. Mas vamos lá. Eu não conheço ninguém que plante a tal da maconha hidropônica em casa. O cara fala pra mim, não, nunca vi essa porra, né? O cara fala que tem, porra. Dá um trabalho da porra, aquela porra vai morrer. Tem que ficar tomando conta da maconha. Então, quem fuma maconha, comprou maconha numa boca de fumo. Ou então comprou de alguém que foi na boca de fumo. Não, Pimentel, eu compro de um cara que vai na minha casa. Ô, seu imbecil. Mas esse cara que foi na sua casa, ele foi no Pavão Pavãozinho, ele foi no Vidigal, ele foi na Rocinha. Ele comprou lá do assassino com fuzil. Aí, o que a gente tem no país hoje? Antes do Bolsonaro assumir, nós tínhamos 150 homicídios por dia no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos 118, 115 homicídios por dia. Nós tínhamos a redução de homicídios. Mas, dois terços desses homicídios ocorrem a 50 metros, a 100 metros de uma boca de fumo. Caraca. Numa disputa territorial pra venda de maconha, cocaína ou crack. Droga. Mesmo na tua cidade. Pô, Pimentel, mas é assim em Minas. Lembra daquelas chacinas que acontecem na periferia de todo o Brasil? Um bar à noite, encosta um carro ou uma moto, sai um cara de fuzil, mata seis. Ele não queria matar as pessoas no bar tomando cachaça. Ele queria matar o traficante que estava vendendo cocaína naquele bar. E, por um acaso, ele matou as pessoas que estavam em volta. Então, esse é o perfil clássico das chacinas nas periferias do Brasil. Então, as mortes no Brasil, as cento e tantas mortes por dia, dois terços delas são provocadas por pessoas que vendem maconha, cocaína ou crack. Então, sim, eu sei que você tem uma porrada de gente aqui que está nos assistindo que fuma maconha. Sim, você é um sacana. Você está ajudando o Brasil a ser mais violento. Porra, Pimentel, mas eu não tenho culpa. Porra, tem, meu irmão. Segura a porra da tua onda e para de fuma maconha, meu irmão, porra. Mas a legislação me obriga. Então, provoca a mudança da legislação, porra. Vá lá e vote em candidatos. Cobra do seu deputado. Cobra mesmo. Manda carta, insiste. Manda e-mail. Manda e-mail. Extreme toda hora que você recebe um e-mail. Porque a verdade é o seguinte. O próprio Freixo, que sempre falou que era a favor da maconha no Rio de Janeiro, da legalização, no dia que ele foi candidato ao governo, ele mudou de opinião. Não, já não sou mais, repensei o assunto. Mudei de opinião. Ele queria mais o voto conservador e resolveu jogar no lixo a história dele. Sempre tem essa análise do voto, né? Os caras sempre pensam no voto. Sim, sim. Opa, se eu for a favor agora, eu vou perder voto. Não, sou contra agora. Exatamente isso. É foda isso aí. Exatamente. Mas os transcânticos não têm representantes lá dentro? Não, não são organizados para isso, não. Você acha que eles não conseguiam chegar ainda lá dentro? Não, não, não. A milícia sim, a milícia sim conseguiu. A milícia no Rio de Janeiro chegou a ter diversos representantes na Câmara Municipal, os vereadores, na Assembleia Legislativa. Caralho. Mas nós tivemos a CPI da milícia no Rio de Janeiro, vários deputados foram caçados, alguns vereadores e deputados foram presos, e de lá para cá você não tem um candidato assim, se tivesse eu falava aqui, esse candidato aqui é da milícia e tal. Por que dá para saber? Dá para saber. Você sabe onde ele ganhou o voto, onde ele teve voto expressivo, né? Você acha que essa casa de jogo clandestina aqui de São Paulo, que recebe jogador famoso, recebe só gente da grana, está ligada também com o jogo do bicho? Eu não sei quem opera essa casa em São Paulo, meu amigo. Eu vou até descobrir, vou tentar descobrir. Porque tem, né? Tem para todo lado isso aí, né? Binho, clandestina. Sim, sim, sim. E detalhe, como eu te falei, as vítimas são velhinhas que gastam lá suas economias nessas casas, viu? Sabe assim, não tem nada de bom nisso aí, não, viu? Você é a favor de legalizar o jogo no Brasil também? Sim, sim, sim. Isso é da hora, né? Sim, aí você vai ter uma agência reguladora, vai ter fiscalização. Não, o jogo é legalizado no Brasil. Você vai gerar emprego, vai gerar grana para o Estado, é foda para caralho, né? Imagina os estados onde o turismo é ruim, né? Você colocar lá em dois, três municípios, né? De alguns estados da federação. Tem estados da federação aí, por exemplo, eu não preciso de um bingo em gramado. Uma cidade que tem bomba no turismo. Mas uma região de um Estado aí que não tenha turismo, sim, seria uma solução bacana para gerar emprego, né? E Minas Gerais, possivelmente, no norte de Minas, né? Que é a região mais carente. Mais pobre, né? Mais pobre, né? É, isso é da hora. Agora, pô, pode dar errado? Pode dar errado, pô. Mas pode dar certo também, não é? Aqui, o nosso vizinho, nós temos Montevideo com jogo. Bariloche também, Argentina tem jogo. Chile, eu não sei se tem jogo. Mas Argentina e Montevidéu, nós temos jogo. Na Argentina é bom para eles lá. É, bacana. Tem um turismo legal lá. Eu acho que é Bariloche que tem, né? O Mendoza também tem, Mendoza também tem. É, em Buenos Aires tem também. Buenos Aires eu não vi. Tem um navio ali, ancorado ali. Eu vi. Um bingo é dentro do navio. Eu vi em Mendoza. Agora, tem que ter muita agência reguladora, tem que ter muito controle estatal, tem que ter muita regra, tá? Para não ficar coisa bagunçada. No Paraguai tem também, o pessoal atravessa a fronteira para ir lá no Paraguai jogar. Eu não sabia disso aí. Eu não curto o jogo não, meu irmão. Não curto o jogo não. Desses vícios todos que a gente está falando aqui, o meu único é açúcar. É, sim. É, sim. É. 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 Legenda Adriana Zanotto